Fala pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma partida de Free Fire, né? Para você que gosta, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a partida, né? Deixa eu pegar aqui já suplemento, arma... Porra, essa arma aqui é legal, cara. Deixa eu pegar a vida... E aí vamos embora. Vamos. Temos duas vidas, né? Lembrando, né? Para você que quer ter um canal de sucesso no YouTube, receber bastante visualização, link na descrição, dá uma olhadinha, olha lá. Deixa eu trocar essa arma aqui, eu acho que ela não presta. Essa aqui já é legal. Opa. Vamos para a partida. Essa arma deve dar um dano. Caramba, para de atirar. Legal, taco de beisebol para dar aquela corridinha. E vamos embora. Subindo morro acima. E vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Ali na frente tem o nosso primeiro alvo. Pau, pega. Primeiro. Se você não tiver dado like antes, essa é a sua oportunidade. Caramba, tomei um bagaço. Pessoal, voltando, né? Segunda partida do vídeo. Primeiro ali tomamos um bagaço, cara. Era bom. Então vamos para a segunda partida. Não é muito aconselhável tu pousar e cair bem em cima de um telhado, porque tu fica muito vulnerável a tiro, né? As pessoas te veem de longe que tu tá lá em cima. Não é legal. Eu acabei pousando bem em cima do prédio aí. Não faça isso. Essa aqui já é legal. Daqui a olhada padrão. E vamos indo. Vamos embora. Vamos em busca. Subindo. E vamos indo. Opa. Eu acho que foi dentro dessa casa aqui. Opa. Opa. Pau. Pega. Viu se como o meu olho tava bom? Era dentro dessa casa aí mesmo. E vamos indo. Vamos seguindo. Cogumelo. Cara, eu acho que eu tô numa zona aqui bem perigosa. Olha lá tem um guerreiro. Caramba. Esse também executou rápido nós. Esse show de bola. Pessoal, voltando. Vamos pra terceira partida. Eu acho que tá difícil, pessoal. Eu já jogo bem pra caramba. Tem dia que eu faço 13 quilos, 14, 5, né? Tô até vendo os históricos dos vídeos. Mas hoje tá bem difícil, cara. Mas vamos lá. Vamos. Vamos pra cima. Vamos simbora. Vamos sumindo moreba. Vamos pegando as foice aqui já, né? Opa Pegamos uma arma boa E pegamos uma vida Pulei ali Pensei que eu ia perder vida É pra lá 42 no mapa Passar aqui perto das plantas Às vezes tem algum cogumelo, né E vamos indo Parece a força aqui Dá um dano Surreal Vamos embora Pampampam Vamos indo Subindo Cadei esse povo Tem 38 mapas Já mataram 12 O pessoal tá arretado Tão matando bem Peguei uma 12 Bom pra distância Batança aberta Vamos dar aquela caçada Prampampam Prampam Opa Pau Pega Primeiro Tem alguém aqui atrás Tem alguém aqui atrás Lá, ó Entrou onde? Na casinha? Pau A 12 é sensacional, cara É ruim pra distância perto, cara Mas pra longe É surreal, cara Recarregar a bazuca E vamos embora E vamos embora Quando é que nós estamos no mapa Vamos tentar ir mais pro meio E vamos embora Tchau 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 Obrigado.